A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta história de ganância e cobiça nossos personagens se agitam para levar vantagem uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? As coisas da piscina ficaram acesas? Foram os policiais que mandaram acender Deixe para lá Vamos sentar um pouco Ah, aqui tem uma garrafa de uísque Quer um gole? Até que virei a calhar Um bom gole de... O que é aquilo? Aquilo que é, Raquel? Um revólver? Alguém atirou a arma para dentro da piscina? Será a arma do crime? Não acredito que é Acho bom falarmos com o delegado agora mesmo Fique aqui mesmo Eu vou procurar o delegado O revólver atirado na piscina Será o revólver que roubaram do meu quarto? Um minuto de atenção, por favor Está provado que, segundo o exame feito Que o revólver retirado de dentro da piscina Foi a arma usada para matar Dona Mara E tem mais Foi com a mesma arma Um revólver calibre 32 Que mataram Marcos A mesma arma, delegado? Como pode ser isso? Está tudo comprovado, Dona Lívia Deus, isso quer dizer que quem matou Meu marido também matou Tia Marta Sim, é o que tudo leva a crer No entanto, eu tenho uma pista Que me leva a acreditar Que o matador do Sr. Marcos É pessoa estranha a esta casa Já do assassino de Dona Marta Não posso dizer o mesmo? E impressões digitais? Não conseguiram nenhuma? Infelizmente, não O criminoso, ao atirar a arma dentro da piscina Praticamente limpou as impressões digitais Quem teria interesse na morte de Tia Marta? Bom, eu creio que o suspeito maior sou eu Como todos sabem Marta infernizou a minha existência durante anos a fio Mas, olha, eu juro que seria incapaz Eu sei, tio Saulo Aliás, todos nós sabemos que você não seria capaz de matar uma mosca Não poderia dar-se o caso de Tia Marta ter sido assaltada? Ela chegou em casa muito tarde O criminoso poderia estar escondido nas imediações Lamento muito Mas não posso concordar com esta sua hipótese, Sr. João Paulo Não se esqueça de que a arma usada para matar Dona Marta Foi a mesma usada para eliminar o Sr. Marcos Os dois crimes estão ligados, de certo modo Mas o Sr. mesmo disse que tem uma pista que conduz para fora desta casa E é verdade Vou confirmar as minhas suspeitas Mas isso não significa que o criminoso não possa ter sido mesmo Como essa mesma pessoa, inimiga de Marcos, teria razão para assassinar a minha mulher? Os dois crimes foram praticados com a mesma arma O revólver, 32 de 6 balas E Marcos recebeu 3 tiros e Dona Marta 2 Encontramos uma bala no tambor da arma Sim, eu quero chamar a sua atenção para um fato que chegou ao meu conhecimento E que talvez seja importante Eu soube que Raquel, quando veio se empregar nesta casa Trouxe com ela uma arma Mamãe! É verdade ou não é? É verdade E ao que tudo indica, foi com a arma de Raquel que os dois crimes foram praticados Hum, então quer me parecer que o Sr. não precisa ir muito longe para pegar o criminoso, não é? Mamãe, como pode levantar uma suspeita destas a respeito de Raquel? Você está apaixonado por ela Por favor, delegado, não crê nas palavras de mamãe Ela está com raiva de Raquel porque eu vou me casar com ela, contrariando suas vontades Por isso que era a todo custo arranjar um meio de afastar minha noiva do meu caminho Eu não sei de noivado nenhum Eu e Raquel vamos nos casar Mesmo que ela seja uma assassina? Sim, mesmo que Raquel seja uma assassina Coisa que eu não acredito Ô meu filho, você sabe que a pena para dois crimes destes é muito longa? Não importa, somos jovens e temos muito tempo Mas Raquel não é uma criminosa Bem, vocês vão me dar licença, eu tenho que prosseguir com as investigações Gostaria de interrogar separadamente cada um dos presentes Posso usar a biblioteca? A vontade, doutor, a vontade Nesse caso, dona Lídia, faça o favor de me acompanhar até lá Pois não, senhor Os demais têm uma bondade a guardar aqui mesmo Vamos, dona Lídia Francamente, mamãe, levantaram uma calúnia a Raquel Eu não durmo com os olhos dos outros, menino Raquel não passa de um oportunista E eu não duvido nada que não esteja tramando as mortes de todos nós E por que Raquel faria uma coisa destas? Ou por ambição, ela se casa com você e entra para a família Ora, se Lídia não se casar outra vez e os demais parentes morrerem Vocês serão herdeiros de tudo Você está tão despeitada com o meu casamento com Raquel Que é capaz de sugerir qualquer absurdo como motivo para impedir a nossa união Eu vou me casar com Raquel, quer você aprova, quer não Eu dei o meu consentimento Atendi ao pedido de Lídia Mas ainda está em tempo de você pensar bem É coisa decidida e certa, mamãe E com licença, que não estou disposto a ouvir mais disparar João Paulo, vem cá Menino, vem cá Olha que... Esse menino está muito mudado Não me dá ouvidos? Ah, deixa o rapaz viver sua própria vida, cadinha Ai, que é você para me dar conselho, Saulo? Ah Afinal de contas, o seu casamento com Titita não foi nenhum mar de rosas Não foi o que se possa chamar de um sucesso, não é? Por isso mesmo estou apto a dar conselhos Se eu escutasse o que todos me diziam a respeito de Marta E não fosse atrás dos conselhos da falecida mamãe Que Deus a tenha Não teria caído na esparrela em que caí Se todas as mães pensassem um pouquinho Antes de tentar interferir nas decisões dos filhos Muita coisa deixaria de existir Muita tragédia, muito crime Muito crime, é? Não me diga que foi você quem teve o bom gosto De dar aqueles tiros de Titita Não me diga Pois eu vou lhe dizer uma coisa, Cadinho Preste bem atenção Fala Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar E então perdeu a língua, é? Eu não matei Titita Mas teria muita vontade de acabar com a raça da família todinha, sabia? Infelizmente me faltou coragem até agora Mas não me tente, hein, Cadinho Não desperte o leão ainda um pouco adormecido E não me diga que você teria coragem de me matar Agora é tarde, agora é tarde O delegado já prendeu a arma E depois restava apenas uma bala Uma bala é mais do que suficiente para mandar uma megera da sua marca para as profundas do inferno E na falta de bala As mãos são armas muito poderosas Já reparou no tamanho das minhas mãos? Bastaria que eu as colocasse assim em torno desse seu pescoço E fosse apertando, apertando Pode tirar as mãos de cima de mim, vadia Confesso que é com muita relutância que vou atender ao seu pedido Mas não me tente, hein, Cadinho Não me tente, senhor Tudo que mais, vai para o inferno, vai para o inferno Se o delegado procurar por mim, estarei no meu quarto Com licença Parece que consegui meter medo à bruxa Ainda bem Pode ser que assim ela fique mais calma A senhora não suspeita de ninguém da família, dona Lídia? Para ser franca, não, senhor Embora a tia Marta sempre tenha sido uma espécie de pedra no sapato da família Eu não creio que alguém da casa tivesse cometido o crime E depois o senhor falou na hipótese de ter sido um estranho Eu soube de um crime no qual o senhor Marcos esteve envolvido no passado Esse crime ficou sem solução e o irmão da vítima, homem violento e de maus bofs, jurou a si mesmo descobrir a identidade do criminoso e fazer justiça pelas próprias mãos Mas como o senhor ligaria esse criminoso responsável pela morte de Marcos e tia Marta, delegado? Não podia ter se dado o caso de dona Marta ter assistido ao primeiro crime? Afinal, seu marido foi morto a tiro bem na entrada do portão Da janela do quarto de dona Marta, vêsse muito bem aquele local O senhor acha que de a Marta talvez tenha reconhecido o assassino e depois quis tirar vantagem do que sabia? Pelo que sei, dona Marta era uma mulher ambiciosa, capaz de qualquer coisa por dinheiro Isso é verdade Bom, vou apertar o cerco em torno do possível matador de seu marido Talvez chegue até o assassinato de dona Marta O senhor entende do assunto muito mais do que eu Deve saber o que está fazendo Eu acredito que sim Agora eu gostaria de conversar com o seu chofer Com o Wilson? Sim Mas ele dorme fora de casa? E uma vez mais foi a primeira pessoa a chegar ao local do crime A senhora não acha um tanto suspeito? Bom, agora que o senhor falou Eu vou, eu vou chamar o Wilson É, não sei, mas tenho a impressão de que essa moça sabe muito mais coisas do que está dizendo Ela parece muito conformada com a morte do marido e da tia O que será que ela está escondendo? Mas eu não sei de nada, eu não ouvi nada E também não viu nada, não é? A mim você não engana, Wilson Você deve ter alguma coisa a ver com os dois crimes Pois por mais incrível que ele possa parecer Eu não tenho nada a ver nem com a morte de Marcos E muito menos com a morte de dona Marta Wilson Marcos era violento e vivia ameaçando as pessoas Eu sei que vocês dois tiveram vários desentendimentos Oh, eu não nego Chegamos a um acordo e fim de papo Dona Marta também não gostava de você Ela sabia de suas ligações passadas com Marcos e Raquel Não sabia? Sabia E até mesmo tentou me controlar Sob ameaça de revelar certas coisas que descobriu Com que então dona Marta estava fazendo chantagem com você? Não, eu não disse isso Disse que ela tentou me pressionar Mas sem nenhum sucesso, é claro Eu não nasci ontem, né? Eu sei, eu sei Você é escolado Por isso mesmo eu acho muito estranho Que tenha caído na tolice de estar junto de duas pessoas Logo após estas pessoas terem recebido tiros mortais Não concorda comigo? Não O meu quarto fica em cima da garagem E é mais fácil de chegar ao jardim vindo de lá do que do interior da casa E depois eu das duas vezes desci como estava vestido Da primeira vez de calça e camisa e chinelos E agora de bermuda Eu já estava deitado Os outros, bem, são pessoas com outros hábitos Ninguém apareceria antes de vestir um hobby ou coisa parecida Por isso demoraram mais a aparecer Vou fazer de contas que acredito nas suas palavras Não, o senhor pode acreditar Estou dispensado? Por enquanto Mas não se afaste desta casa, hein? O senhor nem precisava recomendar A mordomia aqui é para vagabundo nenhum botar defeito, doutor Passe bem É... Esse também sabe muito mais do que diz Acho bom não perder mais tempo com o pessoal desta casa Vou atacar pelo outro lado Amanhã, logo cedo Vou procurar o irmão daquele cabeleireiro assassinado Quem sabe Se ele não tem mais para dizer Do que toda família junta O delegado já foi embora? Já, mas disse que volta amanhã Foi embora sim, sem nos interrogar a todos? Já não se fazem policiais eficientes como os de antigamente Só conversou com o Lidy e com o chofer O seu que é aquele capadócio do Wilson Isso pode ter de interessantes para dizer a respeito da morte de mim, irmã? Ele não é da família? Por isso mesmo, talvez minta menos O Saulo, o que é que você está querendo ensinuar, hein? Não é insinuação, não É afirmativa Você está muito interessado em comprometer a pobre moça Raquel Só porque não aprova o casamento dela com seu filho Na certa, iria inventar uma chusma de mentiras Para jogar a pobre moça no fogo Mas, felizmente, o delegado parece ter a cabeça no lugar E não quis perder tempo com as suas invenções Decididamente, você resolveu infernizar a vida de todos nesta casa Primeiro foi a pobre da titita E agora você... Não seja hipócrita, Cadim Pobre da titita Você deve estar muito satisfeita com o que aconteceu Afinal, ela é uma pessoa de menos para aspirar a herança de Lidia Não me aborrece, Saulo Ô, João Paulo O meu filho, onde está você? É, se ele for um rapaz esperto, ele deve estar bem longe do seu alcance Vai para o inferno Já vai Um momento Sim? Senhor Álvaro Trazendo de Farias? Sou eu mesmo O senhor... Delegado Assis Monteiro, um seu criado Posso entrar? Sim, pode Mas... Posso saber qual o motivo da sua visita? Claro, pode Estou aqui para esclarecer a morte por assassinato do provável assassino de seu irmão Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?